Natal Divertido Bloxy Cami 14 pets para vocês 2 Shadows Dragons Para participar é simples Deixe seu comentário em todos os vídeos e shorts da semana Com o seu nick do Moblox Lembre-se, a brincadeira é apenas para inscritos ativos aqui no canal Então já se inscreve, deixe seu like e comentário no vídeo Natal Divertido Bloxy Cami Quanto mais comentar, mais chances de ganhar Feliz Natal! Oi, Bloxy, sou a Bloxy Cami Bloxy, esse é o vídeo de hoje, eu e o Kaique Vamos mostrar para vocês como pegar o primeiro elfo da caça aos elfos aqui do Bloxburg Especial para o Natal São vários elfos e a gente vai sempre postar um vídeo aqui no canal Porque é um elfo todo dia Então a gente vai mostrar todo dia como pegar esse elfo Então bora pegar o primeiro nesse vídeo e eu vou mostrar para vocês onde está Bom, a primeira coisa que você sempre tem que fazer, né, dá oi Kaique Oi Você vem aqui na sua casa, né, eu estou aqui na minha geladeira A gente vem pegar ingredientes Daí você tem que fazer o biscoito de Natal Que é esse daqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer ele aqui e bora lá Ficou pronto aqui, ó, os meus biscoitinhos Então eles já estão aqui, né, na minha... na meu pratinho Então você coloca em cima da mesa e você tem que pegar só uma porção, gente Tem que ser só uma Agora a gente vem aqui pegar A gente tem que tomar cuidado para não comer ele Porque se você comer tem que voltar para cá E pegar de novo uma porção Vai, Kaique, vamos no meu carro Ok, gente, então eu vou pegar aqui meu carro E a gente vai até o lugar onde é Ok, estou saindo aqui, ó, da minha casa Lembrando que depende do lugar onde sua casa está spawnada No caso, nossa casa, minha do Kaique, não está spawnada no lugar onde é Então a gente vai dar a volta, ó A nossa é spawnada perto da rampa Você tem que vir, dar a volta E tem que ir até o final Daí a gente passa aqui pela pizzaria Se você quiser, você tem o prêmio Você pode spawnar opcionalmente, né A sua casa do outro lado da cidade Que é atrás aqui da hamburgueria, né Vou cortar caminho para ir mais rápido A gente tem que ir em direção àquele túnel ali, tá vendo? Então a gente vai ir para cá Está no mesmo lugar do ano passado Sim, está no mesmo lugar Espero que todos sejam, né Então, ó Chegando aqui Esse túnel é um pouquinho longo Mas enfim, né Lembrando que esse aqui é só o primeiro Porque tem um todo dia Então a gente vai pousar todo dia para vocês onde que estão Ok, chegamos aqui E o elfo, ó Você passa aqui o túnel Daí você estaciona aqui E o elfinho vai sempre estar nesse cantinho Você clica nele E clica dar Você vai ganhar 2.500 de dinheiro E vai aparecer isso aqui nessa tela O elfo come alegremente o biscoito Então esse aqui é o primeiro elfo do dia Que você tem que pegar Lembrando que tem que pegar, viu gente Porque perder um não consegue mais O troféuzinho, né Então foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado É aqui onde está o primeiro elfo do Bloxburg Bom, eu te vejo no próximo vídeo Beijinhos da Cami Tchau, beijou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Yeah E aí E aí E aí Obrigado.